O único lugar melhor Um espinho eu encontrei Três cachinhos de espinho Uma rosa eu encontrei Quem colocou essa rosa Colocou de bom coração Tanto bem de ter a mesa e também de Alessandra Vamos, Drô! Colocou-se Lúcio A espsea A espsea Lúcio A espsea A espsea Eu vou pegar ele assim Eu vou pegar ele assim Mandaram eu ficar aqui dentro do meu prédio Do meu prédio Depois eu vou tentar na minha frente Mas se quiser eu dar a volta Eu vou pegar ele assim 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 Amém.